E aí gente linda do canal, como é que vocês estão? Hoje a aflição chegou pra gente galera Somos uma criança e tem uns malucos que invadiram a nossa casa, tá? E a gente tem que salvar a nossa família toda Este é o jogo Intruders Hide and Sick que vamos jogar hoje aqui no canal Lembrando que agora eu estou fazendo lives na Twitch Eu estou sempre ao vivasso lá com vocês na Twitch E agora a gente tem um canal de cortes da live Onde eu posto gameplays que eu não posto aqui E conversas e outras coisas Vou deixar o link aqui na descrição Vai lá seguir a gente na Twitch E segue também a gente agora no canal de cortes Cortes ou Jeanluca que está aqui na descrição Segue lá gente que vai ter muito conteúdo lá também Já aproveitando os pedidos me segue nas redes sociais também Arroba Jeanluca no Instagram e o Jeanluca no TikTok, Twitter e todo o resto Ok? Bom, como vamos jogar precisamos de uma bela companhia Que é o Fone Gamer Minha galera, o Fone Gamer chegou para nos acompanhar Neste maravilhoso jogo Intruders Hide and Seek Então se você curte as gameplays do canal Para um momentinho agora, já deixa o like Deixa o like de dó gente Clica aí ó, botão joinha, likezinho Não custa nada para vocês e me ajuda a recomendar Os meus vídeos para o YouTube E mais gente assistir o meu conteúdo, tá? Por favor, deixa o likezinho Partiu então jogar Intruders Hide and Seek Ih, eu tô animado, tô nervoso e animado Bom, vamos começando... Esse aqui eu vou jogar no controle, gente Olha o meu controle pink Uuuuh! Gala meu cabelo Onde você está Não vou deixar você fugir Ih gente, já estamos sendo perseguidos aqui no começo do jogo Olha a respiração ofegante Sei que está por aqui Não pense que não vou te achar A gente já tá bem escondido no armarinho Eu saio do armário, mas no jogo eu já voltei aqui pra dentro do armário Olha ali ó Já sei onde você está Ai, achou a gente Você sabe que não há saída Ui! Acordei no carro Era um pesadelo, gente? Estava tendo um pesadelo? Olha gente, carro chique Já está acordado? Está bem, querido? Não Tive um sonho muito estranho Um sonho estranhíssimo Pode falar Nosso pai tá falando com alguém no telefone Cara, como você está? Gente Não consegui ligar ontem Fiquei trabalhando até tarde Olha a nossa irmãzinha Deve ser a nossa irmã nessa aqui Mamãe Olha o carro de rico John, John Não se preocupe Já conversamos tudo A chefia está de acordo De acordo com o quê? Vão ser apenas alguns dias de férias Os laboratórios Crisales não vão pegar fogo em uma semana Será que não, meu filho? Que desgraça pode acontecer Não Está guardado em casa No laboratório pessoal Não se preocupe Está a salvo Tenho uma porta segura com teclado numérico Ninguém vai entrar lá Ih, nosso pai tem um negócio secreto em casa, hein? Que isso? A nossa irmãzinha é muito fofinha Não é a rofinha dela? Vou precisar dar um jeito nisso agora O pessoal da obra tinha que ter aparecido esta semana sem falta E eu ainda não consegui recolher tudo John, você sabe o tanto que tenho trabalhado Passei tempo demais longe da minha família Além do mais Temos muito o que comemorar Certo, ligo em breve Até mais Beleza Aparentemente meu pai tem um negócio secreto aí E a nossa irmã quer que a gente pegue o OkToc O que é o OkToc? Ah, tem o OkToc aqui Eu já falei que é o OkToc, gente Espera aí Vamos levantar, ó Levanta e abre o vidro, gente Olhando a brisa Dando uma voltinha lá fora É sobre isso Oi, meu amor Tudo bem? A gente é muito rico, gente Carro de rico real Vamos lá Pegar o OkToc Ben, você precisa fazer o dever de casa Arrumar o quarto E comer todas as verduras Ai, um monte de piadas Minha irmã tá engraçada Agora é você Irene, não faça barulho perto do meu laboratório Irene, mal nome de senhora, né? A máquina do tempo não é brinquedo A minha irmã se chama Irene É uma criança Nasceu com 70 anos já, Irene Ben, assim vai gastar as pilhas Eu deveria inventar uma pílula Para fazer você obedecer Paul, não seja ranzinza Papai, que obras são essas que fizeram em casa? As coisas que essa menina pergunta Você está mesmo sempre atenta Bom, e nós instalamos um quarto O quarto, o Paul O que o papai quis dizer É que trocaram algumas tubulações Quando chegar em casa Você não vai ver nenhuma diferença Construir um quarto Quarto? Parece que é um quarto de alguma coisa Calma, se ela não ficar nervosa Não tem problema tomarem eles mais tarde Posso dar a elas depois da janta Tem certeza? Então a nossa irmã toma remédio Claro que sim Eu sou o médico dela Eu sou o meu amor Sim Então beleza A nossa irmã toma remédios controlados De repente ela tem alguma questão de saúde aí E nós estamos aqui, ó Vivendo a nossa vida O que é isso? Long Woods Estamos em Long Woods Olha, chegamos Que é a nossa casa, será? Welcome to Richards Ai, nós somos os Richards Eu sou o Ben Richards Uh, bom Estacionamos aqui Chegamos na garage Vou levar a pequena para o banheiro Beleza Ben, me faça um favor Me ajude a encontrar a lanterna Não sei onde deixei da última vez Precisamos dela para colocar os fusíveis Beleza, papai quer a lanterna A gente vai catar a lanterna aqui Que a gente Ih, tem um bagulho ali, ó Brilhando Isso aqui tem cara de lanterna já Peguei Olha Ah, muito gamer Encontrei Aperte o botão X para acender ou apagar a lanterna Beleza Vamos com ele Muito bem, venha comigo O quadro elétrico fica no andar de baixo Beleza Mapa e colecionáveis Aperte o botão back para ver o mapa e os itens colecionáveis Beleza Ah, e tem o mapa da casa, ó Objetivo atual, líquidos fusíveis na lavanderia Beleza Vamos seguir aqui o que eles vão Ah, eu sou milionária Gente, olha que casa rica Nossa, tô me sentindo muito ostentação A cara da riqueza Olha só, eu sou milionária Olha, eu tenho até sinuca Eu vou pegar no taco Pega no taco Mentira, não Ai, gente, casa rica Tem computador gay Gente, riqueza Darda, dá pra jogar uns dados, matar um Adorei, gente Linda a minha casa Minha não, né Do meu pai, que eu sou só a criança Beno, preciso atender Os fusíveis estão no andar de baixo Pode descer para colocá-los? Posso, meu amor Você é meu pai Você mandou Obedeça Eu sou ótimo, filho Nossa, nosso pai tá Cara, estranho de maluco, gente Mas vamos lá Tchau Partiu colocar fusíveis É por aqui? Deixa eu ver o mapa de novo É, é por aqui mesmo Beleza Tem que sempre checar o mapa Pra saber onde faz as coisas Vamos lá Trocar fusíveis Trocar fusíveis É aqui Ih, me esconde no armário, gente Jogo ótimo Que dá pra você esconder no armário Com certeza a gente vai precisar disso em algum momento Aqui, caixa de fusíveis Bora Trocar fusíveis Pronto Fusíveis trocados Papai Eita, gente Que tosse Ih, apareci no quadro da minha irmã Gente, mas a Irene tá tossindo horrores Irene, menina Que isso Não para de tossir, mulher Vamos parar Não bota nem a mão na boca Vou jogar perdigoto em mim Vou pegar doença O que que é? Ben Estou com dor Ai, tadinha Você avisa o papai Ele está na cozinha Claro, querida Sou um ótimo irmão Vou lá Calma, não falecem Pelo amor de Deus Que ela tá com a tosse braba Só um minuto Vou achar aqui Só tem que saber onde é a cozinha, né Mas aí tudo bem Papai Que bom As ações da Crisaly subiram Aff Outro desaparecimento na área Que pena Era tão tranquila Menos mal que esta casa é segura Alguém Ih, gente Tem povo desaparecendo Aqui nas redondezas da nossa casa Pelo amor de Deus Olha o perigo Ué, gente Cadê a cozinha desse lugar gigante? Papai Mamã Cozinha aqui? Não Aqui é onde eu vim Nossa, eu perdi Nessa casa de 50 milhões de metros quadrados Gente Realmente Tem que dar a própria pute volta Pra achar os responsáveis Aqui nessa casa Tô aqui Ah tá, beleza Aqui é a cozinha Pai A Irene está com dor de garganta outra vez Não se preocupe com a sua irmã Me ajude a arrumar a mesa Gente Eu amei o descaso com a minha irmã, né A minha irmã tá morrendo de tossir lá em cima Arruma a mesa Deixa ela pra lá Ih, gente Tô achando que ele tem um problema com a minha irmã Olha, treta de família Já pode ser caso de família esse jogo Gente Vou botar os pratos aqui Que a irmã paguei que arrumei a mesa, né A gente já vai disparando os pratos aqui Pra família comer feliz Sentada, alegre na mesa Ben Leve também a garrafa de vinho A gente tá na bancada Claro, meu amor Meus pais vão se encaixaçar agora no almoço A gente não pode jantar com refrigerante Mas eles podem beber vinho Não é justo Concordo, Ben Já faz o barraco, menino Já faz o barraco Você tem o direito Quer dizer Todos para a mesa Quer dizer Eles podem se levedar A gente não pode tomar um refrisinho O que é isso? Irene tá aqui Olha a pizza Gente, essa pizza tá no fim da vida A pizza tá roxa Tá velha já A comida estava gostosa Nosso pai falou A Irene tossiu de novo, gente Agora com a tucina com a mão na boca Pelo menos, né Um pouquinho mais educada Está na hora de tomar as pílulas Vou dar os remédios pra minha irmã Que bom, né Que a menina tava tossindo na hora Ele falou Arruma a mesa Pronto Deu as pílulas Quantas ainda restam? Poucas Preciso buscar mais Nossa mãe perguntou pro nosso pai Se você vai na farmácia da cidade Posso ir junto? Quero ir brincar com o Pete e o Ronald A gente quer brincar com os nossos amiguinhos Ben Quando eu for lá Vou ter que fazer muitas coisas Não vou poder ficar te levando e buscando Nossa, mas não quer deixar eu me divertir? Mas papai Ben, meu querido Seu pai já disse que não vai poder Termine de comer Eu não gostei do meu pai, não Ben e minha mãe Dois chatos Um outro dia se você quiser podemos ir, tudo bem? Ih, gente A mulher engasgou aqui Engasgou Tome, meu bem Toma as pílulas É um remédio mesmo Olha, tá trovejando E ela apagalerajando Acho que o céu vai cair esta noite Quando subirem Garantem que as janelas estejam bem fechadas Podemos brincar de prisioneiros? Não estamos com sono Não Gente, a gente não pode nem brincar Nosso pai é um saco Não deixa a gente se divertir A menina doente A menina não pode brincar Porque o papai não quer A mamãe não quer Ué, mas ela tá doente Ela tá com tosse daí Não pode brincar? Agora vamos brincar Que você escapou da cela E que para sair ao castelo Precisava encontrar a chave Mas se eu te achar Você perde, tá? Ih A menina ignorou Se esconda A menina ignorou Que o nosso pai pediu pra gente não brincar E a gente vai brincar Mesmo ela não querendo Mesmo ele não querendo E lembre-se Tem que encontrar a chave E escapar antes que eu te pegue Beleza Pra abrir as caixas E apertar Ah Beleza, já aprendi Ih, meu Deus do céu, gente Gente Calma, tem que me esconder Oito Nove Ela falou Lá vou eu Eu tô correndo Eu vi um bagulho brilhando ali em cima Ih, ali que eu tenho que ir, será? Calma Que isso Já achei a chave Aqui está a chave Agora só preciso sair daqui Partiu, sai daqui Do pique-esconde da irmãzinha Ai Ouvi você Vou te encontrar Eita, gente Esconderijo Aperte o botão L Assim que houver um pico na linha O que é o L aqui? Tá, vou apertar Ai, tem que se esconder Ela tá vindo Se esconde, menino Me escondi Ai Calma Ela não pode me ouvir Gente, que nervoso Se ela vir aqui Ela vai me achar É um jogo tipo Pique-esconde Peraí Calma Irene Me deixa em paz Vai lá pra baixo, menina Que eu tô escondido Oi Será que ela ouviu o microfone, gente? Que a menina parou aqui na frente da porta Ui Achei que ela ia me achar Ai, gente Suei Suei com a brincadeira de pique-esconde Que coisa horrível Oi, Irene Deixa em paz Será que ela desceu a escada já, Irene? Quero descer e fugir daqui Que eu tô com a chave Será que ela trancou a gente aqui nesse lugar Pra gente poder fugir, gente? Tô entendendo, não A Irene é sapequinha Ah, ela tá lá Olha a perninha dela, ó Andando lá da ponta Irene sapequinha Doente Não quer descansar Tem que descansar, garota Que isso? Ela é sapequinha A bonequinha Ah, não, a bonequinha não A Ireninha Tá cheia de graça Cheia de graça, Ireninha, gente Cheia de graça Beleza, ela desceu A gente já pode andar aqui agora Acho que eu vou andar mais devagar Pra ela ouvir meus passos Que eu tenho que descer Porque ia sair dela lá embaixo Não vai me achar nada, garota Me deixa em paz Eu, hein Falando que vai me achar Fica me ameaçando Não vai me achar, não Que eu vou me esconder Mais rápido que você imagina Que eu sou, ó Sagaz Olha eu, gente Você está por aqui Ai, eu tenho que descer Ih, dá pra descer Ela tá vindo aqui na escada? Não Ai, gente É um negócio muito aflituoso Vai, menina, sai daqui Ela tá lá, ó Vamos descer Beleza Vai mais pra lá Ai Ela vai me ver Calma, ela foi lá pro canto Eu tenho que descer Eu tenho que descer, menina Sai daqui Pela madrugada Você não pode ficar aqui pra sempre Posso sim Eu entro no mano em mim Eu sou mais velho Você que obedeceu Irmão mais velho, garota Vambora Deixa eu passar aqui, ó Tá indo ali Eu vou para aqui Ela vai ali Eu vou aqui, ó Vou dar a volta Ela sumiu Cadê a Irene? Ai, meu Deus Vai me encontrar aqui na escada Ai Ai, gente Ela vai me encontrar Irene Sai daqui, garota Beleza Foi pro outro lado É agora, hein, gente Pernas pra que te quero Fugir de Irene Corre Vem Ai Eu corri muito, gente Irene não me achou, não Ai, quase Irene Eu tô aqui não, Irene Tô aqui não Tu não me viu, não Ai, ela não me viu, gente Pela frestinha Por causa da altura dela Por causa da altura Ela não me achou Vamos dar um Pernas aqui? Vamos dar um Pernas? Eu dou ou não dou um Pernas? Ai, que desespero Dá um Pernas Pernas pra que te quero Dá um Pernas Vou dar um Pernas, hein Dei Pernas! Tô livre, Irene Criança e papai já voltou da cidade Acho que já está na hora de dormir, não? Ó, a nossa mãe já dando ordem Que papai daqui a pouco chega virado no Jiraya Brincamos de um Pique-Esconde leve Provavelmente a gente vai ter que usar isso aqui no jogo de se esconder, né? Ben? Ben? Fala, meu anjo Ben, você tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente, amor Ah, tem que pegar isso aqui, né? Pra atender Beleza Olá, olá Irine? Irine? Tô te ouvindo O que foi? Eu não consigo dormir Você pode vir aqui? Papai nos mandou ir pra cama Se me vir acordado, vai se zangar Vai mesmo Venha pelo terraço Que não vão ver você Gente, essa menina é super pra frentex, né? Por que você não está de cama? Não quero dormir Quando eu tomo as pílulas à noite Sempre tenho pesadelos Ih, gente Que pílula é essa? Eu, hein? Irine, você precisa dormir Só vai ter pesadelos Se achar que vai ter Por que você não Ih, pifão é um negócio, eu acho Tá, beleza A gente tem que agora Encontrar a Quarto de nossa irmãzinha Pra onde que é? Pra cá? Irine? Ah, aqui Achei Olá, Irine Paul, olha só Acho que uma das luzes lá de fora queimou Vou dar uma conferida Leva um guarda-chuva Vou aproveitar que as crianças foram dormir Para verificar uma coisa Você vai no laboratório? Não Vou revisar a instalação Instalação? Uma instalação Certamente tem algo a ver com as obras que o papai mencionou Bem, precisamos saber o que é Eu vou primeiro Você espera aqui Se o papai ver que ainda estamos acordados Ele vai nos dar uma bronca Beleza Então agora a gente tem que seguir o papai Sem ele ver a gente Cadê ele? Tá ali Beleza Vamos seguir o papai Segue o papai Segue o papai pra ver o que está fazendo Beleza Tô seguindo Ai, ai, ele vai me ver se ele pegar Calma, calma Beleza Partiu correr Abaixa, abaixa, abaixa Isso Papai tá ali, ó A gente desce atrás do papai Ai Desce 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 Ben Vai pra Ai, me achou Ele me pegou Vim muito rápido, gente Beleza Tem que ser só um pouco mais sutil Beleza Vou agachadinho Segue o papai pra ver o que ele está fazendo Tô seguindo, meu amor Mas é que tem que ir devagar Porque senão o papai encontra a gente Tá? Bem devagarzinho Eu sou o Ben e eu tô bem devagarzinho Na mesma praça No mesmo campo Amigo, foi boa essa Tô bem devagarzinho Você gostou Eu sei que você gostou Papai tá ali, ó A gente vai atrás dele devagarzinho Devagarinho Assim Ele foi pro corredor É só a gente não perder ele de vista Gente, se eu andar devagarzinho Eu vou perder ele de vista Calma Calma Agacha Cadê ele? Ai Ele tá ali Ele tá ali, ó Bem devagar Ai, 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 ai Ele vai abrir a porta? Ele vai entrar ali? Entrou Beleza Até babei, gente Ele não foi atrás da gente Calma Aliás, ele não achou a gente, né? A gente tá atrás dele Vamos devagarzinho Chegar na porta e ver o que papai quer Beleza Agacha Abre Ué, cadê esse homem? Papai Onde será que ele se meteu? Cadê ele, gente? Ué? Ai, que susto, Irene Encontrou alguma coisa? Eu vim pra pai entrar Mas ele desapareceu Ai Cadê ele? Ué, gente Tô ouvindo a voz dele Estou ouvindo alguma coisa Se esconda rápido No armário Beleza Vamos Entrei Cadê papai? Cadê papai poderoso? Ih O que é isso? Gente, ele saiu de dentro da parede Ih Papai tá escondendo bagulha na parede A gente entrou lá Várias mulheres Vários Tipo, uma família inteira Tem outra família dentro da casa Já começou Nossa, você viu a porta secreta? Já pode sair Eu vi, menina Ele saiu dessa parede aqui Que loucura Quando o papai saiu O mecanismo se moveu no painel Ah O jogo mesmo te ensina O que tem que fazer Ó, vamos clicar aqui então Abrimos o painel, galera Uh Nossa Ah, Irene falou Irene é muito vida louca, né Irene Irene, você é muito vida louca Mas vamos pra cá O que que tem aqui? Eita, gente Será que eu tô no laboratório? Olha Tipo, um laboratório mesmo Ó Ai, que tudo Que legal O que é? Eu sei o que é Acho que se chama Quarto do pânico Ah, não é laboratório não Vi uma dessas na TV Serve para se esconder Se o ladrão entrar na casa Ah, é aquelas coisas Pra se esconder de invasor Olha o banheiro Já tem um banheirinho aqui Pra viver a vida, ó Será que isso é pra fechar a porta? Não encoste em nada O que que a gente pode agir aqui de ação? Não sei Vou fazer aqui Chris Alice É a empresa que o papai trabalha, né Olha Com isso você vê quem chegou na porta Ai, são as câmeras de segurança da casa Gente, a nossa casa é um casarão, né As câmeras tem microfone Dá pra ouvir o que acontece pela casa inteira Me solta Essa foi a voz da mamãe Eita, gente Mamãe falou, me solta Que isso? O povo do lado de fora Ih, deve ser os invasores E o que tá acontecendo? Jane? Paul! Paul, está bem Estão batendo no papai e na mamãe Já terminou a brincadeira? Gente, estão batendo nossos pais Ele ia nos atacar Ela ia me atacar Acho que teria feito alguma coisa Onde está o outro? Ele disse que tinha que ir para pegar algo no andar de cima Se encarregue desses dois Eu vou buscar as crianças Não! Deixe meus filhos em paz Calada Vão pegar a gente, gente Agora eles têm que correr Meu Deus do céu E o cara olhou pra câmera Ai, o homem quebrou a câmera Agora tá eu e Irene no quarto do pânico E os sequestradores em casa Entendeu? A Irene tá desesperada, a Irene Irene tem pânico, né A Irene dá pra ver na tua cara Ben, quem são essas pessoas? Não sei, mas parecem perigosos Fica comigo, por favor Estou com medo Eu também estou com medo Mas são papai e mamãe Não pode deixar eles sozinhos Fecha a porta Chame a polícia E não abre pra ninguém Bom, agora O que é que a gente tem Qual é o nosso objetivo agora? Saia para investigar Então o nosso objetivo atual É sair para investigar A gente vai largar a nossa irmã No quarto do pânico A gente vai ver o que vai acontecer Meu Deus do céu Tô na garagem Vou usar o botão Para fechar a porta Fecha, Irene Fica aí dentro Que pelo menos alguém se salva Jesus E agora? Ai! O que foi isso? Veio da garagem Estão indo na sua direção Se esconda Ai, meu Deus do céu Estão vindo pra cá Se esconde! Ai, Jesus Me esconde Me esconde Tô vendo uma luzinha Tô vendo uma luzinha E um apézinho Ai, Vinícius Que desespero, gente Crianças Deixem o titio entrar O cara tá na porta Do quarto do pânico Vamos Tenho uma surpresinha Pra vocês Vou ver a porta pela câmera A Irene vai ver Ai, ele tá vindo Na frente do meu armário Meu Deus do céu Tô vendo só o pézinho do homem Meu Deus O que eu faço? Eu saio? É melhor não, né? Ai, eu tô desesperado, gente Irene, mulher Me dá a instrução A Irene não fala nada Ela tá vendo a câmera Por que ela não fala? Devem ser as crianças Elas se esconderam No quarto do pânico Ashley, querida Tem certeza que o telefone Não está funcionando? Mas é claro Eu cortei a linha É um grupo de pessoas Mike, você deixou Nossos ofitriões No porão? Sim Então de onde vem Esse apasionado Prestíssimo? A situação está controlada Se encontrarmos A outra criança Daremos conta dele Os pequenos Não podem nos prejudicar E se o pai não colaborar Precisamos dela? Ele vai colaborar Olha só Já viu Esqueceram de mim? Deve ter cuidado Com as crianças É um monstro? A Irene perguntou Seja o que for Ele tem o papai E a mamãe Ou seja Já pegaram nosso pai E a nossa mãe Ben, o que eles disseram É verdade O telefone não está funcionando O que faremos? Estou ouvindo Um celular vibrando Você está vendo? O celular da mãe Está comigo Deve ser do pai A moça está ouvindo O celular do papai Olha as câmeras Está vendo onde ele está? A gente vai pegar o celular Para chamar a polícia Papai havia colocado O celular para carregar Estava na cozinha Eles cortaram O telefone Mas não cortaram O celular Então beleza Então agora A gente deve ter que pegar Deixa eu ver os objetivos Objetivo e saia para investigar Beleza É o que a gente está fazendo Deixa eu agachar aqui Aparentemente Não tem ninguém aqui Estamos sozinhos na garagem Estamos sozinhos na garagem Vamos sair para investigar Gente O desespero é real Tá? Viu uma lanterna ali Ai a mulher está ali A mulher está ali Calma É para lá que eu tenho que ir? Eu estou ouvindo o celular vibrar Por aqui Está aumentando o barulho? Para onde é que é a cozinha? Ah beleza Eu estou aqui Eu tenho que ir para o outro lado Aquele lá Ao lado da cozinha É onde eu estou indo mesmo Eu acho Beleza Ai, 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 ai O cara está aqui Oi 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 O cara está ali Eu vou dar a volta Para o outro lado Gente, gente, gente Cara, que desespero Vou por trás dele Quais são os segredos dessa casa? O cara está ali Me achou Me achou Corre Corre Se esconde aqui Vai, menino Me escondi Me escondi Ai, gente O homem veio atrás de mim Ai, o coração O coração Gente O homem me viu Que desespero Caraca O homem me viu Não consegui chegar no celular Calma Calma Tem chance da gente conseguir Beleza Que nervoso A gente conseguiu escapar A gente conseguiu até Ah, uma gofa aqui Uma conquista Ai, gente Que nervoso Nossa A comida quase voltou Calma Beleza Beleza Vamos andando A gente tem que achar o celular De novo O homem Tá vindo pra minha direção Vamos Ele tá pra lá Vem, vem, vem Corre, corre Achei 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 o celular Acho que tá na cozinha Procura o esconde Ih, vão ver aqui Corre, se esconde Ué, não peguei o celular Eu cliquei no celular Ué A mulher achou antes Ela ouviu o barulho da cozinha A gente tava na cozinha Antes de pegar O que eu faço? Desligo ou deixo tocar? Gente, que desespero A gente tem que ficar aqui no armário agora esperando Pegaram o celular, gente Agora Agora não tem o celular Agora tá difícil pra gente, né? Ih, gente O homem tem uma máscara de bicho Ó Gente Ah Ela tomou um susto Bem feito Bem feito Imbecil O que que você fez? Temos um trabalho a fazer E você fica de brincadeiras Tira essa máscara de uma vez Vai tirar a máscara Se você fizer algo assim comigo de novo Sim? O que? Você vai fazer o que? O cara tá meio que falando pra mulher O que que você vai fazer, querida? Gente Eles tão brigando entre eles Ai, eu tô amando Tô me sentindo muito Eles esqueceram de mim Só que num desespero, né? Era uma coisa um pouco mais macabra Esqueceram de mim Terror Louco de merda Só tenho que aguentar umas horas E vou receber o dinheiro Irene A moça pegou o celular antes de mim E agora? Não sei Ben Você precisa falar com o papai e a mamãe Eles certamente pensaram em algo Ele tá tossindo Irene Já tá tossindo O grandalhão levou eles ao porão Eles estão na adega Ashley Vamos Precisamos rastrear essa jossa Já vai A mulher tá reclamando A mulher tá boladíssima, né? Tô trabalhando na maior má vontade Beleza Vamos descobrir o nosso próximo objetivo Então Objetivo Encontre seus pais na adega Tá Onde é a adega? Putz É lá embaixo Então a gente tem que Se a gente descer pela cozinha A gente chega na adega? Não A gente tem que descer Passar pela sala Ir lá no cantinho E descer Beleza Cara Tudo fica do outro lado É tudo tipo Um lado e do outro lado Sabe? Nada fica próximo Aí é um negócio Que prejudica muito a gente Ó Acho que é pra cá Que eu tenho que ir Beleza Eu tô do lado certo? Ah não É não Não tô não É do outro lado total Eu tô vindo pro lado do cara Calma Beleza Corre pra cá Vim pra cá Tem alguém aqui? Ai gente Pera aí Beleza Aqui não tem ninguém Pra cá Beleza Ai 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 Vi uma luz Aqui não tem ninguém Aqui não tem ninguém Lembrei onde é a adega Pra lá Cara A gente tá indo super bem Tá gente Beleza Vamos descer aqui A adega é pra cá Desce Abre Abre, abre, abre Se esconde Beleza 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 O que que tem aqui? Aqui Ali, ali Rápido Rápido Que isso Beleza A gente vai encontrar os nossos pais Eu acho Ai Não é pra cá Tô confuso Beleza Vamos continuar A gente tem que por aqui Mesmo o caminho Gente Só vamos seguir o vibe Beleza Tudo tranquilo Tudo nos conformes Tá todo mundo bem Todo mundo ótimo Ai 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 Até bati o pé Gente Ai Eu dei um chute Na cadeira Quase quebrei meu pé Agora Nossa Sustei pra trás De susto Nossa Susto horrível Agora Calma É por aqui Tamo no rolê Da tubulação A gente tá no caminho Certo? Consigo ver O mapa O que é isso? Isso, senhor e senhora Richard É a ópera de suas vidas Ou o que resta delas Ai, tem um rato morto Ai, eles aqui, ó Ao terminar a abertura E com ela a nossa entrada Chegou o momento de passar Para o primeiro reciativo Como agora não há pressa Vamos reduzir o ritmo Um pouco A um largueto Não sei o que é largueto Meu soprano me aguarda acima Então vou deixar vocês Nas mãos deste barítono virtuoso Ele faz tudo com música, né? Mike, querido Trate-os como bem merecem É claro que faço isto Com profissionais É muito mais fácil Como podem ver Já sabem o que lhes aguarda Muitos começam a falar Antes de eu me aproximar Os demais Acabam por contar O que quero saber Mais cedo ou mais tarde E eu recebo meu dinheiro E vou embora A menos que seja algo pessoal Como agora Ih, o cara tem um problema pessoal Ali com os nossos pais, gente No escritório tem uma caixa metálica Com dinheiro A chave está escondida Debaixo do penal Também tem Calada Onde está Também tem um cofre Tem joias Podem levar o carro O que vocês querem Ela não sabe o que eles querem, gente Eles estão vindo pegar alguma coisa específica Você sabe o que eu quero Paul Eu queria ser boxeador Poderia ter sido o melhor de todos Mas cometi um erro Enfrentei alguém mais selvagem do que eu O mesmo aconteceu com você Vai me dizer onde está? Não posso Vai mudar de ideia O que está fazendo? Ai meu Deus Não faça isso O que vai fazer? Estão metendo a porrada no nosso pai Meu Deus do céu A gente tem que achar um caminho Para ajudar ele Rápido Gente, estou metendo a porrada O sarrafo nele Você ainda não perdeu nenhum dente Não quebrei nenhuma costela sua E já está se perguntando O quanto vai conseguir aguentar Fala logo Meu Deus do céu, pai Fala Ó, o que eles querem? Vai matar a família toda Por sua causa Está preocupado com ela? Fala o que eu quero saber E prometo que cuido dela E dos seus filhos Eu não consigo achar um ângulo Para ver Estou falando sério Pô, ele vai te matar Gente, vai ver nosso pai morrer Não Faça o que quiser Ai meu Deus Estou batendo muito nele Meu Deus Meu Deus Deixa ele em paz Socorro Ele vai matar ele Alguém ajude O que eu posso fazer, gente? Eu não tenho entrada Estou clicando em tudo aqui Filha da mãe Você sabe o que estou procurando E se não começar a falar logo Nós todos vamos nos arrepender O que você está fazendo? Você enlouqueceu? O seu trabalho é fazer ele falar Não matar ele Será que só eu não perdi a cabeça? Vem cá Deixa de me dizer Como eu tenho que fazer as coisas Você não manda aqui O seu trabalho é hackear O computador do laboratório Você nem sabe do resto Se você matar ele Podemos não conseguir Entrar no laboratório Eles querem entrar no laboratório Vou pegar alguma coisa lá, gente É algum bagulho Deve ser algum estudo Alguma coisa que está acontecendo Sinistra no laboratório Beleza Paul Paul Está bem? Nossa, o nosso pai está no fim da vida, gente Meteram o sarrafo brabo nele Está cuspindo Mãe A gente falou finalmente Ben Você está bem? E a sua irmã? A Irene está a salvo Ela está no quarto de pânico Ben Você precisa pedir ajuda Como que eu vou fazer? Não posso Eles cortaram a linha telefônica E as portas estão trancadas Não sei o que fazer Computador Escritório Nosso pai está prejudicado Mas conseguiu falar Claro, o seu laptop O computador do papai está no escritório Avise a polícia Dê o endereço de casa a eles E conte o que está acontecendo Rápido Beleza, gente Então a gente tem que Catar o laboratório O laboratório não O escritório do papai Beleza Pra Beleza Acho que eu já saquei Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos agora seguir o nosso baile E a gente vai catar o escritório A gente vai pegar o computador Vai ligar pra polícia E vai dar tudo certo Mas agora a gente tem que chegar até lá Sem o pessoal pegar a gente É engraçado que esse povo milionário Fica morando em casa gigante Se morasse no kit net Não acontecesse esse tipo de coisa? Que o computador ficava no mesmo cômodo Que a pessoa ia pegar comida Ficava tudo próximo Aí não, quer morar na mansão Aí acontece uma invasão Aí fica pronto Fica a mercê dos bandidos Entendeu? Pode não, gente Não é, Vinícius? É Se morasse no quarto de sala Acontecia isso? Nada Não acontecia, entendeu? Estalava a polícia rapidinho Beleza, vamos lá Onde é que a gente tem que ir agora? Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Objetivo Escritório A gente tá no térreo A gente tem que primeiro andar lá na ponta Adivinha onde é? É do outro lado Ben, preciso dizer algo importante Enquanto você estava com o papai e a mamãe Eu ouvi uma conversa dos intrusos Eles querem que o papai dê a senha do laboratório Disseram que tem um controle na casa Que pode abrir esta porta E que se me pegarem Vão fazer o papai dar o que eles querem Estou com medo, Ben Calma, querida Calma Fica nervosa nunca Daqui a pouco tu começa a acreditar E vai ficar difícil pra gente Você acalma aí Acalma o teu coração Que eu tenho que resolver as coisas da família aqui É a coisa de cada vez É um problema de cada vez Não, eu sou Infelizmente o herói sou eu O Ben Pequeno Ben O Ben Ele tá aqui pra fazer o Ben Só para, por favor Gente A gente tem que deixar as piadacas acontecerem Entendeu? Eu tô aqui pra fazer o Ben Calma Pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Lateral Pra ter que atravessar a sala todinha Pra chegar do outro lado Que o negócio é no 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 inferno O outro estabelecimento Que eu tenho que ir Beleza Ai, 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 ai Uma luz ali Uma luz ali Ela tá vindo Um barulho Ih, o cara tá vindo aqui Se esconde Se esconde, Ben Se escondeu, Ben Ben, minha Ben Meu Ben Tá vendo, Viníci? Olha as piadas do Ben Gostou? Amei Ai, Jesus Beleza Tem que dar a volta Acho que eu vou aqui por trás Aquele ladinho é o melhor lugar Beleza Aqui Corre 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 Continua correndo Corre Gente, ocorreu uma maratona Nessa casa Caramba Calma aí Tô no lugar, certo? Tô Tô perto Tô perto Corre de novo Continua correndo Corre Continua correndo Continua correndo Cheguei Cheguei? Cadê o mapa? O mapa? Cheguei! Cheguei! Gente, eu cheguei E agora? E agora o computador Cheguei no computador Play, menino Play Chama a polícia Vai Ih, gente Anunciei a senha Irene Estou tentando entrar no computador do papai Para pedir ajuda Mas ele está com senha Ah, gente Não é possível Agora eu vou ter que ir no cu do inferno e pegar a senha Tem uma espécie de adivinha Mas não estou entendendo É algo sobre um alívio Uma semente que restaura um dano É de um tal de Milton Ai, Irene, está tossindo de novo Está piorando a tosse de Irene O papai estava lendo um livro de poesia na biblioteca Ele parecia ser antigo Talvez tenha a ver com isso Ai, gente É a egípcia Não estou acreditando nisso É a esfinge Nosso pai é a esfinge A senha do computador fica no laboratório A Irene fica tossindo Isso aqui é a própria esfinge Esse jogo Ai! Ai! Tem alguém vindo aqui Corre Ai, gente Me escondi A mulher estava na porta Vocês viram? Queria em Deus, pai Ela vai achar o notebook antes da gente Pô, essa mulher acha Acha celular Acha notebook Tem alguma coisa que essa senhora não ache? Porque aí fica difícil também da gente jogar, né? Mas ela também não sabe a senha, né? Pô Ah, ela também não sabe a senha Mas ela pode estar na tomada E esconder o notebook Pra gente não chamar a polícia Beleza, ela saiu daqui Pra qual lado eu tenho que ir agora? Gente, que eu tô per... Ah, mentira Mentira, que eu tô no primeiro andar Eu tenho que subir o segundo andar E pra outra ponta do segundo andar Mas eu vou subir nas caras daqui que tá perto Inferno Vamos subir por aqui Vamos, meu anjão Ele tá vindo pra cá? Não Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Aaaaaaah Ele tá vindo pra cá Olha a luzinha dele Ah, não tá não Foi pro outro lado Vem Vem, meu amor Sobe essa escada E pernas Pernas para Kitty Carol Vambora Tem que olhar tudo, gente Tem que subir a escada de costas Olhando pra trás Olhando pra frente Porque esse jogo aqui é uma tensão sem limite Tensão sem fim Devia ser o nome desse jogo Eu tô ouvindo a voz dela Calma Tamo aqui no segundo andar Qual o lado do negócio, gente? Eu tô na outra extremidade Eu tenho que atravessar o bagulho todinho Pra chegar lá na ponta Vai pra cá Ah, é pro outro lado Corre Vai pra cá Ah, tô chegando mais perto Ó, Vinílio, eu tô sagaz demais Eu tô sagaz É a dor que você é o Jeanzinho Gamer Jeanzinho Gamer, cara Eu cheguei, eu acho, no negócio Ué, não é que não? Ih, Viní, Jeanzinho Gamer falhou Não é que não Ah, eu tenho que ir na biblioteca Viníci, era o segundo andar da biblioteca Não era o segundo andar da casa Ah, mas que inferno Mas também tu não sabe ver as instruções de paleta Eu não consigo ver nada Nesse negócio, inferno Eu vou sair correndo igual um maluco Vamos? Sai correndo igual um louco? Vamos Vamos, você vida loucaça? Vamos Mas e a mulher? Mulher? Não sei onde a mulher tá, não Não quero nem saber Porque eu sou vida lox O homem ouviu O homem ouviu Fala que eu can hear you Me escondia Eu desci, cheguei no... Ai Putz, grila O cara falou Ah, quem hear you Cadê... Cadê Bilayblis? A Libraries É pra cá, a library? Gente, essa casa é tão grande Tão enorme Que eu não consigo saber onde é cada coisa Ah, é ali A library Tem um homem bem na library Contar um bafão pra vocês O homem tá na library Que eu preciso entrar Vou entrar aqui Agacha Ai, o homem ali na library O homem ali na library E eu preciso ir no second floor da library Ele tá onde? Na porta da escada Que eu preciso subir Põe sair daí, meu anjão Pra gente subir a escada Que eu tenho que subir a escada Tá bom? Um mascarado Passou 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 Vou subir a escada correndo Peraí Bora Peraí, peraí Tô falando Vou correndo Ele me ouviu Ele tá indo me encontrar Vinícius! Calma Ele tá vindo me encontrar Meu Deus! Deixa eu entrar no armário Entra! Entra no armário! Me esconde no armário Calma Gente, o homem tá passando ali Meu Deus do céu O desespero O homem ali, gente Senhor Jesus Ele tá vindo Calma Calma Vamos respirar aqui Calma que eu tenho que segurar o controle Que eu tava nervoso Calma que eu tenho que segurar aqui Pra poder apertar os negócios Quando ele passar Eu tenho que respirar Nada aqui Ele deu uma olhada E não encontrou nada Beleza Ele vai descer Quando eu ver a perninha dele descendo ali Eu me acalmo Que aí é a hora de eu sair Beleza, ó Ele tá fazendo o caminho ali, ó Olha a cabeça dele ali andando, ó Tensão vendo? Ele tá fazendo a caminhada Desceu a escada A gente sai pra catar o negócio do livro do papai Que é bem aqui nesse andar Aí a gente fica um pouco mais tranquilo Nervoso, gente Desespero Desceu Desceu tudo Graças a Deus Beleza Sai do armário Vamos agachadinho agora Pra poder encontrar o negócio, gente Que vai ser Ai, ele tá ali Ele vai me ver Meu Deus do céu Calma Ali, ó O negócio piscando Tá bem ali, ó Vamos pegar Pega Pega, menina Pega aqui, ó Aí eu tenho que levantar Pega Achamos o livro Amém, senhor Aqui tem uma anotação com a letra de papai Redenção Essa deve ser a senha do computador Beleza, redenção Vamos deixar isso anotado Que às vezes a gente tem que preencher Redemption Beleza Bora anotar Partiu anotar Fizemos a anotação Estou ouvindo algo por aqui Não tá ouvindo nada, meu filho Não tem nada aqui A gente vai descendo devagar aqui Porque ele ouviu, ó Eita, olhando pra cima Eita, eita, eita Ele tá olhando pra cima Ele tá olhando pra cima Ó Ele tá com a lanterna bem aqui Não era nada Beleza, tiro a lanterna Ele tá lá embaixo agora A gente caminha aqui Sempre olhando pra ele Pra gente não perder o foco E ele não acabar com a nossa vida E com a nossa raça Beleza Agora eu tenho que acompanhar Ali a subida A descida da escada Porque ele para na frente da escada E agora? Olha lá Olha lá, ele tá bem aqui, ó E agora, gente? Eu corro o Dom Pernadas Se eu perder tudo? Ai, não sei o que fazer Eu não sei onde ele tá Isso é um problema Caraca, eu vou ter que descer na coragem Não, 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 não Ele tá vindo aqui, ó Olha lá, olha lá Olha lá Ih, ele foi pro outro lado Se bem que é que ele me vê, né? Nesse, ó Ah! Ele tá vindo pra esquerda, entendeu? Gente! O pânico da gata Ele tá de costas Vem, corre Corre pra cá Pra cá Pra cá Ele tá ali, a luz dele Tá pra lá Tá pra lá Ah, ele vai me ver Abaixa Abaixa Abaixa! Ah! Ai, isso Ai, meu Deus Beleza Tamo indo Tamo indo bem Tamo indo legal Tamo indo legal, ó Tá lá na ponta Tamo indo de boa Legalzão Maneiraço Ai! Tava bom demais Bom demais pra ser real Ai! Quase me viu Puts, grilo Puts, grilo Me viu Puts, grilo Puts, grilo Tá bem ali Vai me pegar aqui na cantinho Meu Deus Trancou tudo agora Passa nem wi-fi Ele tá ali Vamos passar Sobe! Sobe! Calma, o que eu tenho que fazer agora? Digite a senha no computador do escritório do papai É no primeiro andar, mas do outro lado Vamos subir por cima, então A gente anda aqui por cima Gente, que pânico Cadê o escritório do papai? É na outra extremidade Corre É lá na outra extremidade Carma gente, eu tô perdido Ai, eu tô no lado certo É só eu descer a escada agora É isso! É isso! Primeiro É no primeiro Eu tô no segundo Eu vou descer Vai dar certo Desci Desci Corre aqui Aqui Voltei Voltei Pro laboratório Laboratório Não pro escritório Meu Deus Seria nem mais o nome das coisas Digita a senha Meu amor Digita essa senha Digita a senha Funciona A senha funcionou Graças a Deus Ai meu Deus do céu Beleza Vamos pedir ajuda E-mail Escreve Escreve e-mail Meu nome é Ben Reacher Por favor me ajude A gente já escreveu e-mail Meu nome é Ben Reacher Por favor me ajude Três intrusos invadiram minha casa Nosso endereço é Ih, tá bugando o computador Ai, vai queimar o computador agora O que vai acontecer? Naughty boy Menino mal? Tem alguém no escritório Ben, eles estão indo pegar você Corre! Entra aqui Entra na barra Tô vindo me pegar Jesus do céu Ai Achei que ele abriu meu armário Meu Deus do céu, gente Veio todo mundo Quase pegamos ele Ele ligou pra alguém? Ele tentou Coloquei um programa que bloqueia qualquer tentativa de comunicação externa E ativa um alarme no meu tablet Ainda bem, né? Meu Deus Você está de parabéns Oi? E esta merda? Se não tivesse colocado isso O moleque não teria se dado conta do que estava acontecendo E teríamos pegado ele Antes de sair presumindo Pense em fazer as coisas direito Eu sou a que mais quer tudo A que mais quer que tudo ocorra bem, tá? Se sairmos daqui sem nada Você e o maluco podem voltar às suas vidas normais Eu sou uma fugitiva Sem dinheiro Vou ser pega E não vou sair da cadeia antes dos 50 anos Meu Deus do céu Tem uma fugitiva Um doido Se você voltar a me ameaçar com isso Eu quebro a sua cabeça Meu Deus do céu Gente, que... Que tenso Beleza Beleza A gente perdeu a comunicação externa com o computador E agora? Procure as pílulas no quarto de Irene A Irene está ruim, né? Estava tossindo a beça Ben Ben Dói muito Não consigo respirar Preciso das pílulas Tem um pote no meu quarto Onde é que é teu quarto, irmã? Putz, irmã No segundo andar Na outra ponta É sempre na outra ponta, né? Não pode ser pertinho de mim O quarto da Irene, né? Calma, Irene Tem um pote no quarto Eu vou lá no teu quarto Buscar o teu pote de remédio Ninguém vai me impedir Tá? Fica tranquila Tranquilex É o pote de remédio que você quer? É o pote de remédio que você vai ter Né? É isso Que a gente tá aqui pra cuidar da nossa irmã Ninguém pode nos impedir Beleza Tem que atravessar tudo ainda Mas eu já sei onde é o quarto de Irene Vamos, Irene Vou dar a corridinha aqui Tá bom? Não sei se a mulher tá aqui nesse quarto Então Só vamos correr Esse aqui não é o quarto de Irene Esse aqui também não é o quarto de Irene Ah Aqui por fora Bora Chegamos no quarto de Irene Irene Estou no seu quarto Mas não estou encontrando as pilas Menino, mas eu nem procurei Olha o drama Tem que estar por aí Eu deixei em cima Ah não, se esconda, Ben O monstro está indo na sua direção Entra Ai Entra embaixo da cama Menino Me escondi embaixo da cama O monstro está aqui Ai Achei E me achou Me achou Não me achou não Ora, ora Ih, ele pegou o remédio da Irene Era isso que eu estava procurando, Paul Tanta dor por isso Gente, ele pegou os remédios da Irene Os irmãos não têm remédio Eles pegaram as pílulas Ben, preciso do remédio Você consegue pegar deles? Não quer mais nada, não? Eu vou atrás do sequestrador Pegar o remédio? Tá achando que é o quê? Missão impossível isso aqui, gente? Como é que eu vou pegar os remédios Atrás do homem? Eu vou ter que tentar, né? Senão a Irene vai ter um treco Lá na sala do pânico No quarto do pânico Não é a sala do pânico, não Ele está ali, ó Vamos de ladinho Bem devagarinho Como de vizinha Luísa Ai O Carlos me viu Vamos Ai, Deus Será que a gente vai ter que tentar pegar escondido Do bolsinho Do casaco dele? Você não é nada do que eu imaginava, Paul Casado e com filhos Você tem uma família bem feliz, não é? Olha ele Ah, ele está aqui Calma, vai devagarzinho Beleza, a gente tem que ir atrás dele A gente está indo Um passo de cada vez Eu vou devagar, gente Porque eu estou com medo, tá? De ir correndo e alguém me pegar Porque aqui a gente está vivendo um momento de tensão Ele está ali No corredor Beleza Vamos seguindo ele Eu só tenho que tomar cuidado de não encontrar com os outros Tem ninguém aqui Ai E eu adorei o que você fez com a casa Aqui é possível dar um conserto Fica bem claro Você está no ápice da sua vida É realmente Nosso pai é bem rico, né? Isso aí eu preciso assumir que realmente Dinheiro é uma coisa que a gente tem muito, né? Vamos continuar seguindo o homem, gente Pra pegar a pílula da minha irmã Ai, desesperos Desesperos, galera A parte ruim de estar no topo É que o único caminho possível é para baixo E uma grande queda espera por você Tem que ir mais perto dele Eu estou com a dele ver Desceu, desceu Desceu Beleza Beleza Vamos descendo É que a casa está bem escura, né? Eles vêm pela lanterna Se não está na lanterna, eles não estão vendo Beleza Vou tirar de você tudo o que mais te importa Farei a você o mesmo que fez a mim Ih, gente Nosso pai fez alguma coisa para esse homem Tirou alguma coisa dele Será que está com cara de que nosso pai roubou a pesquisa desse homem E só está vindo se vingar? Será? Irene Irene, não consegui pegar as pílulas Ben, preciso delas Você precisa perguntar ao papai se ele tem mais pílulas Vá para a adega e fale com ele Gente, mas essa mulher acha que é minha chefe, né? Ela manda eu cada hora para um lugar diferente E onde é que é a adega? Que eu já não sei mais Eu tenho que descer pelo outro lado para a adega Tá Já sei Me viram Me viram Me viram Me viram Não, não me viram Não, eu me recuso Ninguém me viu Ninguém me viu Me escondi Me escondi Ai, eu me escondi Ai, o coração está batendo Vai, menino Não deixa o coração bater Para de respirar Que o homem está aqui fora, vai te pegar Vai acabar com a tua vida Vai acabar com a tua raça Vai acabar com o teu universo É o que você quer? Não, né? Então para de respirar Ai, meu Deus Eu tenho que voltar para a adega para falar com o meu pai e com a minha mãe Jesus, toma conta Toma conta da vida dessa criança, meu Deus do céu Ele está passando Vem aqui Passou Vinícius, dá calor Eu estava com frio Agora eu estou até com calor Porque esse jogo está me dando uma quentura Não, mas Vou mexer no ar para manter isso Não, que isso Para me ajudar Já está vindo Isso aqui me ajudou Porque está desesperador esse jogo, gente Que que é isso? Está 18 Isso aí, frigorífico Esse jogo da gente é aflito A gente joga assim na tensão A mulher está bem ali no final do corredor Pô, ela vai vir me encontrar, né? Ela vai vir de frente comigo Não veio Consegui passar Aqui está de boa Aqui está bem tranquilo Agora a gente agacha aqui E vamos para a adega agachada Será que ela está aqui, a mulher? Não, ela está virada de costas Vamos para a adega Caraca, ela está bem ali Ai, eu travei, não, mas Ai, pronto Desce Vamos falar para os nossos pais Desce Volta para cá Gente, sério Que aflição Vai Vai, 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 vai Falar com o papai e com a mãe E pedir instruções Pelo mesmo caminho que a gente veio Meu Deus do céu, gente Vamos Ai, estou prontinho Vamos Beleza É lá no final que a gente tem que falar com eles A gente tem que falar Ai Ben, você está bem? A gente caiu A gente caiu no chão Sim Ben, você está bem? Ben, você está bem? Meu filho, você poderia ter se machucado Conseguiu pedir ajuda? Ela mesmo fez a piada, ó Bloquearam o computador Não consegui fazer nada Papai, Irene precisa tomar as pílulas dela Mas esse homem está com ela Paul Ben Você precisa entrar no meu laboratório Sobre o meu escritório Lá devem haver pílulas para a Irene Por Deus Por que o senhor guarda as pílulas lá? Não faça perguntas, Ben Nossa, ele foi super grosso com a gente agora Ele deve estar escondendo alguma coisa sinistra Suba pela escada Ao lado do meu escritório O código da porta É 4891 Entre Pegue as pílulas e saia Não toque em mais nada Entendido? Tá escondendo um podrão ali dentro Eu tô achando que vai ter uma família inteira lá dentro E você, mãe? Fala alguma coisa pra mim Eles estão indo pra adega Ah, não é possível Eles vêm pra todo lugar que eu tô Os sequestradores estão vindo pra adega Me escondi Me escondi Os sequestradores estão vindo pra adega Vou dar uma conferida O que você quer agora? Ai Agora tá vindo aqui O que você quer agora? Pensei que eu vi alguma coisa A mulher falou A gente conseguiu se esconder Acho que chegou o momento de explicar O que está acontecendo aqui A comunicação da casa foi cortada Os telefones não funcionam Nem a internet E estamos com os seus celulares Senhor Richard O senhor não tem outra alternativa A não ser colaborar conosco Alguém vai se dar conta do que está acontecendo Você tirou uma semana de férias Em sua casa de campo Ninguém vai se surpreender Se vocês não derem sinal de vida nesse período Como você sabe de tudo isso? Também sabemos que atrás da porta do segundo andar Há um laboratório Fomos contratados para conseguir a fórmula Que você guarda lá dentro É um estudo É um estudo É um estudo que tem a ver com a nossa irmã Porque se as pílulas da nossa irmã estão lá em cima da nossa irmã É um estudo que tem a ver com a nossa irmã São essas pílulas? Sim É isso que vocês estão procurando Levem e nos deixem em paz Você está mentindo Se elas fossem a cura Ele nunca admitiria Meu Deus De qualquer forma As pílulas não serviriam de nada sem a fórmula E sem os dados da pesquisa Senhor Richter Você só precisa nos dar a senha para entrarmos no laboratório Levaremos sua pesquisa e iremos embora Eles querem a pesquisa mesmo Paul Não temos outra opção Diga logo Estão mentindo, Jane Para usar minha pesquisa não basta fazer uma cópia Eles precisam ser os únicos a ter a fórmula E para isso precisam apagar todos os arquivos e depois me matar É, ele tem um ponto aí, realmente Isso não é necessário É claro que sim A fórmula está na minha cabeça Fui eu que a criei E não penso em entregá-la Não importa o que façam Preciso dessa fórmula Não pode ser Paul, querido Você deveria saber melhor do que ninguém Que existem coisas piores que a morte Temos toda a noite para tocar suas cordas Antes e depois As crianças estarão em nossas mãos Se você não for razoável Eu terei que fazer minha própria música com eles Enquanto você olha Conseguiria suportar Ele vai matar a gente na frente Nossa, eu falo Meu Deus do céu Isso é uma entrega de pesquisa, gente Vou deixar você pensando nisso Espere Ignoraram Nossa, nosso pai está deixando a gente se ferrar, né Em vez de entregar a droga da pesquisa A fórmula é mais importante que os filhos Que que é isso, gente Nunca vi um bagulho desse Nunca vi um negócio desse Vamos sair daqui Ai Ela me viu Ela me viu Me pegou Você é meu Me deu um socão Me pegou, menino Pegou Vai ter que fazer tudo de novo Não é possível Sobreviva a noite Salva sua família Ah, não Beleza, já estou aqui A gente já saiu Beleza Ela está ali, ó A gente tem que ir por trás Ai, 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 ai Por trás da mamãe Ai, ai Ai, 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 ai Assim você Batou o papai Ela virou Ela virou na terna Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu passei Passei Jesus Jesus do céu Essa foi sinistra, tá, gente Essa aqui foi sinistra Tem que passar por ela De lateral Ela não vai ver visão periférica, não Passei 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 Pra onde que eu tenho que ir agora Objetivo atual Fuge da adega E entre no laboratório de Paul Através do painel Eu tô aqui Se eu for Pra direita Tá É, direita E depois Tá, é só subir direto As escadas É isso A gente tá do lado certo Sobe 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 correndo A gente tem que ter um pouco mais de coragem E correr Senão o povo pega a gente Sobe Sobe aqui também Sobe tudo Beleza, é aqui Ué, no primeiro andar Ah, não É no primeiro andar, gente Subi errado Ah, mas se eu atravessar E descer lá no canto Talvez seja melhor Não, eu vou descer Melhor É melhor ir aqui por baixo logo Bora É por aqui mesmo Bora Bora Não Não olha pro lado Quem tá passando É o Bond Se ficar de Causada A porrada Come Beleza Tô no lugar certo Só o ir reto agora Pra cá Pra cá Cara, a gente tá correndo Uma maratona, brothers Brothers and sisters O Homem da Cabeça de Cavalo O Homem da Cabeça de Cavalo O Homem da Cabeça de Cavalo Se ele vier pra cá Ele vai viajar Tem que atravessar Tem que atravessar Peraí É pra cá 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 Uou Eu já conheço a casa com uma palma de minha hands Bora Bora E vamos de lab E vamos de lab E vamos de lab Cheguei no lab Irene Pode digitar a senha Sim Irene Eu tô sendo muito, gente Papai me mandou ir pegar as pilas no laboratório Ele me deu a chave para entrar Mas a porta não abre Ai, Vinícius Não é possível Nada nessa casa funciona, gente Fiquei um tempo Não tem Deu a senha Mas a senha Só a senha não abre Tentando tirar a tranca Mas não tem como Acho que falta uma chave E não tem outro jeito de entrar no laboratório Tem uma janela Mas Mas o que? Mas o que, menina tosse? Para, menina tosse Fala Irene 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 Você não pode entrar por aí Teria que sair pela beirada É muito perigoso, Ben Se você cair, é morte certa E se eu não for Você não vai Você vai ficar ainda pior Ben Eu Já sei Você me diz por onde eu tenho que ir Você tem que sair pelo terraço Do quarto do papai e da mamãe Já temos um caminho Sai pelo terraço Beleza Vamos sair pelo terraço Desce a escada Vamos descer na escada Agora a gente tem que ir para o quarto do papai Para poder pular do negócio Gente do céu Vamos Vamos Para cá O quarto do papai no segundo andar Então Bora Partiu o segundo andar Quarto do papai da mamãe Beleza Quarto do papai da mamãe Quarto do papai da mamãe Acho que é esse Ai, ela tá ali Entra aqui Entra no armário Ela tava aqui Vocês viram a lanterninha dela ali fora na varanda Eu achei o quarto do papai da mamãe Mas ela tá ali, ó Tá caminhando Ai, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Eu tenho que ir para a varanda E ela tava bem ali Eu tenho que ir para a varanda, meu amor Pode me liberar e ir para a varanda Eu saio, gente? Saio ou não saio? Saio ou não saio? Saio ou não saio? Sai? Não posso sair Agora que eu vi que ela tá aqui Eu saio, eu vou morrer O Vinicius é Vai! Se joga! Depois tu falece O problema é teu Calma Acho que ela partiu Beleza Ela não tá aqui A gente tem que ir para a varanda Vamos para a varanda Beleza É aqui Vai! Vai! Chegamos na varanda Boa! Não olhe para baixo Não olhe para baixo Gente, altíssimo Não olhe para baixo Vai pela beirola Isso Vai pela beirolinha Não olhe para baixo não Porque lá embaixo é muito... Não olhe para baixo Não, não olhe para baixo A curiosidade é maior Beleza Entramos no laboratório Galera, graças a Deus Que estranho Esse quarto tem eletricidade Irene, estou no laboratório Não tem nenhuma pílula aqui Mas você não procura nada, gente Já fala que não tem as coisas Continue procurando, Ben Tem que estar em algum lugar E ela tá tossindo muito Vamos catar as pílulas aqui O que é isso aqui? Tá bloqueado Tá fechado Preciso de algum tipo de cartão O que é isso? Ligamos uma câmera Eita Este vai ser o último registro deste vídeo diário Se passaram sete anos desde que Irene foi diagnosticada com leucodistrofia encefálica localizada Ih, a nossa irmã tem uma doença mesmo A mesma doença que matou meu pai Eu achei que era asma Não deram a ele nem dez anos de vida Não dissemos nada Nem a ela Nem a ninguém Eu mesmo preparava medicação para ela E dizia que comprava na farmácia para que não suspeitasse Ele que fez o remédio da Irene, então Pesquisei com a ajuda de Crisales e descobri que era possível criar uma cura Quando chegaram os custos me disseram que não A vida da minha filha não era um negócio lucrativo Ou seja, a empresa que ele trabalhava não quis continuar os testes Eu não me rendi Comprei essa casa e construí um laboratório e uma sala especial para os testes Fiz coisas terríveis mas necessárias Jane não sabe o que tive que fazer e é melhor que ela não saiba Ih, gente, ele fez coisas Acabo de coletar os resultados Ele deve ter matado alguém Os resultados dos últimos testes A cura funciona Ou seja, ele conseguiu fazer a cura funcionar Vou pra casa Os caras devem estar querendo pegar a cura que funciona Daqui algumas horas começam as obras No fim de semana voltarei com a minha família As obras do quarto do pânico Provavelmente, né? Jane sairá com as crianças em uma excursão E enquanto isso poderei coletar o que resta dos meus experimentos Até lá permanecerão escondidos e a salvo Em breve terei deixado tudo pra trás Aí tá abrindo aquele bagulho ali que a gente vai... Tem um laboratório dentro do laboratório Tem uma porta secreta que a gente acabou de descobrir Beleza Tem uma porta secreta aqui, ó E a gente precisa liberar esse bagulho Ih, tem um bagulho piscando aqui, ó Está fechada Precisa de algum tipo de cartão Será que é esse aqui? É um botão, ó Liberou? Liberou a porta? Será? Não Ué, gente Ah Abriu isso aqui, ó Esse aqui não tá aberto, não Que isso? Achei o cartão É o cartão que abre o armário Paul Richard Pegamos o cartão do papai Vamos abrir agora e entrar no laboratório dentro do laboratório Que o nosso pai é É assim, ó É Black Mirror Tem um laboratório dentro do laboratório Bora, partiu Ai! Ai! Que que é isso? Um corpo? Ah não, boneco Ai, que susto Irene, encontrei um elevador secreto Acho que o papai guardava os remédios no porão Um elevador Para que papai ia querer um porão secreto? Vinícius do céu Para que que papai ia querer um porão secreto? Gente, não sei o que esperar desse porão secreto de papai Que agora eu tô achando que Tem alguma coisa errada acontecendo Vamos lá O negócio tá sinistro Tá lagado o porão, né? Meu Deus do céu Oi! Tem alguém aqui? O que é isso? Gente, um monte de cabeça de boneco Uns ratos mortos O que é isso? Gente, isso aqui é um laboratório Maligno Ai! Que que é isso? Ai! Que que é isso? Tem um defunto aqui Droga, papai O que o senhor fez? Meu Deus do céu Tem uma pessoa morta aqui Blyce Wiseman Tem uma mulher morta aqui Blyce Wiseman Gente, vários ratos Que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Gente O que que é isso? Blyce Wiseman Parece que também estava doente Mas ela morreu Blyce Wiseman 4 de setembro de 2018 Paciente foi retirado da favela Seu corpo apresenta sintomas De uma ligeira desnutrição Nanananana Comporente CL64 Finalmente consegui Parece que também estava doente Galera Olha só Achei as pilas da irmã Pelo menos Aqui estão Eu tenho que sair daqui Irene, está ouvindo? Aqui não tem sinal Não tem sinal Irene não está respondendo Gente Calma 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 É muita informação Basicamente O nosso pai Ele fez teste com uma mulher Chamada Blyce Wiseman E ela fez Ele fez esses testes com essa mulher E essa mulher Ela acabou morrendo Com esses testes E ele descobriu a cura Para a doença da nossa irmã Por causa dos testes Que ele fez com essa mulher Que ele sequestrou Que tinha a mesma doença Da nossa irmã Ou seja Ele fazia testes Com pessoas e animais Escondido E ele descobriu a cura Matando pessoas inocentes Que tinham a mesma doença Ou seja Ou seja Nosso pai É um completo perturbado Tá? Mas ele está fazendo isso Para salvar a vida da filha Cara, que loucura, gente Eu estou chocado Estou muito chocado Estou muito chocado O que mais me choca Em tudo isso É que Essa Blyce Wiseman Foi a última mulher Que nossos pais Nosso pai Nosso pai Nosso pai fez o teste Que a nossa mãe não sabia E na verdade Ele tinha capturado Outras pessoas Que foram falecendo No decorrer do processo Por isso que tem aqui Várias caixas De pessoas mortas Ou seja Nosso pai É um assassino Nosso pai É um assassino A gente achava Que na verdade Os sequestradores Eram os perigosos Mas talvez Eles só queiram vingança E roubar o projeto Também, né? Enfim Mano Mano do céu Que plot twist Nosso pai É um assassino Irene? Irene, por que não responde? E se teve um ataque? Tenho que levar as pílulas Para ela agora mesmo Irene não tá respondendo Gente, agora Vamos sair aqui Pela madrugada Com a gente Eu entrei por aqui, gente Ah, a porta aberta Beleza Bora Bora, bora, bora A porta se fechou sozinho Espero não ter que voltar lá Bora Ai Oi Vinícius, o cara encontrou a gente na porta Não acredito Não grite, garoto Escute com atenção E tudo vai ficar bem Eu posso ajudar você Não estou aqui para roubar nem nada Esse é um cara grandão Estou procurando minha filha Bliss Ela desapareceu faz três semanas A viram entrar em um carro com seu pai Só quero saber o que aconteceu, garoto Me diga a verdade e vou te ajudar Sabe de alguma coisa? E agora, gente? E agora? A foto da menina que a gente viu o corpo lá em cima Como é que eu vou explicar para o homem? Homem, meu pai fez teste com a sua filha Para descobrir a cura para a minha irmã E matou a tua filha Tá? Ele sequestrou a tua filha As pessoas que desapareciam aqui na genondeza Era tudo meu pai que sequestrava Fiava aqui em casa Fazia teste As pessoas morriam E meu pai descobriu a cura da minha irmã É isso Encontrei isso Sinto muito A gente entregou para ele o papel Não 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 Ele está boladíssimo Ele está chorando Mike, o que está acontecendo? O cara da máscara Sinto muito O homem socou na nossa cara Vinícius, o homem socou na nossa cara E agora a gente está inconsciente A gente foi contar a verdade toda, né? Aí também foi puxado para a gente Ué, mas tinha que contar Tinha que contar O que a gente ia fazer? Não ia contar? Seu pai trabalhando em segredo para salvar sua irmã Que emocionante Mas o papai não contou Não nos contou como encontrou a cura Meu Deus Ele sabia como encontrar a cura Mas sua empresa não quis ajudar A empresa que ele trabalhava, né? Assim, papai sequestrou pessoas Que tinham a mesma doença que Irene E fez experimentos com elas Fazia coisas terríveis a elas E quando estavam tão desnutridas E destruídas Que não serviam para nada As matava E descartava seus corpos Sabe qual é a semelhança Entre matar e tocar um instrumento? Para fazer bem É preciso muita prática Meu Deus Por isso que ele fala de instrumento Paul É verdade? Querida Você não sabia Mas suspeitava Todos esses dias Que Paul vinha para cá Depois de trabalhar Todas as noites Que você passou sozinha Com as crianças Não conseguia deixar de pensar nisso Não é? Como uma música Que gruda na cabeça Meu Deus Não há como esquecer Você preferiu ignorar Acorde querido Acorde Pobrezinho Dormiu no meio do filme No fim das contas O controle para abrir O quarto do pânico Estava escondido Entre as chaves do carro E nós procurando Em todos os cantos Pegaram a nossa irmã Gente, olha ela ali atrás Pegaram a Irene Nossa família toda reunida aqui O cara tirou a máscara Dennis Dennis Francis Burton Demorei muitos dias Até lembrar meu nome Quando estava no hospital Fiquei semanas Trancado nesse laboratório Tudo o que você me fez Lembra da noite Que eu estava a ponto de fugir Tinha ficado tão magro Que consegui me soltar Das algemas Mano do céu E agora? O que aconteceu? Com a pouca força que tinha Corri até o elevador E subi Gastei todas as minhas forças Com isso Ih A gente virou o Dennis Um dos sequestradores Da casa É um cara Que ele pegou como cobai E o cara sobreviveu Agora a gente está Controlando o Dennis Preciso chegar no elevador Antes que ele volte O elevador deve estar por aqui Agora a gente está A gente está controlando o Dennis Quando o Dennis fugiu do laboratório Gente Que loucura Que plot twist louco, cara O cara que invadiu a nossa casa Na verdade Tinha sido sequestrado Pelo nosso pai O nosso pai fez vários testes Com ele E ele sobreviveu E ele voltou pra se vingar, né? Obviamente Pra pegar os testes, né? Tipo Gente E aí ele uniu Outras pessoas Que queriam vingança, né? Nada mais justo também Nada mais justo Achei super avenida Brasil Essa história, tá? Super vingança Você não achou? Eu achei Achei super avenida Brasil Gente Nini Carminha Meu Deus do céu Só que o mais pesado, né? Gente do céu Olha, a gente está tudo vendo Tudo preto e branco A gente está todo doado Não podia correr Para chegar à porta da casa Estava tão drogado Que nem conseguia me orientar Meu Deus Gente, que loucura Dennis 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 Onde você está? Não Não Se eu tentar fugir Ele vai me encontrar Preciso me esconder A gente tem que se esconder Deve ser que nem esse azul Que sempre eles indicam Rápido Se esconde Me escondi em um armário Pela porta Só consegui ver uma caveira Me encarando do alto da parede Meu Deus Estava convencido de que era morte Me encarando Ela me dizia Onde você está? Não vou deixar você fugir Cara, o nosso pai era muito sádico, gente E no fim Me encontrou Olha o nosso pai Buscando ele em casa Correndo atrás dele em casa Sei que está por aqui Não pense que não vou te achar Olha o karma, né? Tu viu o karma do negócio? Meu Deus Já sei onde você está Não, por favor Chega Você sabe que não há saída Por favor, me mate Gente, o Dennis implorava pra ele matar ele De tanto que ele sofria Que música nós dois fazíamos, Paul Você tocava minhas teclas E eu gritava de dor Gente No fim me envenenou E me jogou no rio Mas o veneno não foi o suficiente Eu estava destruído Queria morrer logo Mas nem isso você conseguiu fazer direito Gente Dennis Dennis Nós precisamos da cura O chefe precisa da cura Foi ele que me contou tudo sobre você E me deu a chance de agradecer pelos seus cuidados Ou seja, tem um chefe que mandou ele ali Mas antes precisa ser do laboratório Vou fazer ele falar Não Você tem boa vontade Mas é uma fera sem autocontrole Se ele ficasse sem a mão Nós ficaríamos sem uma fonte de informação Tenho uma ideia muito melhor Ele precisa da família dele Mas nós não Vão matar a gente Vão matar a Irene Gente Não, por favor Pegaram nossa mãe Gente, a Irene não tem culpa Ele não Mas ele Não estamos brincando, querido A senha do laboratório É um preço muito baixo Para eu cobrar com a vida da sua esposa Ou não Meu Deus Fala, pai Ele não fala Eu sei E a gente falou A gente sabe, né? Que a gente sabia a senha A gente falou Tem certeza? Você não me enganaria, não é? A senha é 4891 A gente passou a senha certinha 4891 Ele deixou nossa mãe viva Que curioso O menino gosta mais da mamãe que o papai Nossa, realmente Gente, nosso pai é louco Ele deixou nossa mãe morrer Deixa eles aqui e vigie Vou ver o que ele disse É verdade Prepare o programa Vem a menina Você vem comigo Ah não, vão levar a Irene Ah não Levar a Irene com eles Vocês são todos doentes Ashley, vem aqui Parecia que seria uma coisa fácil Quanto mais cedo terminarmos Melhor Parece que o papai É um menino muito elevado, Mike Escuta isso Paciente número 35 Sobrenome Wise Nome Bliss Blá 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 Ah, dia 8 Colhi amostra de tecido nervoso Logo saberei se o processo de remielinização está estável A paciente está há 5 dias sem dormir em função das dores Nossa, a mulher sofreu muito A filha do cara A filha desse cara aqui, ó Seus gritos me deixaram muito nervoso Etc e tal Os testes com a paciente me permitiram encontrar um composto definitivo Meu Deus Dia 13 As análises demonstram que o medicamento funciona A paciente morreu Que pena Meu Deus, a Bliss morreu por causa dos testes mesmo, né Bliss Minha pequena Monstro Enquanto comemorava o resultado da análise Sofreu uma parada cardíaca Decidi não tentar reanimá-la Foi melhor pra ela Esconderei seu corpo com os outros Mike Faça o que quiser Ih, gente Agora morre eu 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 Banho o pai Morre todo mundo Sinto muito Eu Minha filha estava morrendo Olha ele se desplicando Eu não tinha escolha Você é pai Deve entender Ué, você tinha escolha de não matar os outros, né Monstro Quebrou o pescoço do homem Mataram o nosso pai na nossa frente Na frente da nossa mãe Que trauma Gente, essa criança vai precisar fazer psicólogo pro resto da vida Haja terapia Acabou a música, Paul Mataram o Paul Agora tá aqui o corpo do nosso pai E tá tentando se soltar da cadeira, eu acho Amarraram a gente, ó Ai Cai Pegue as chaves do carro e atravesse a porta da garagem É a única forma de fugir Pegue o tablet Esses dados salvarão sua irmã Vamos pegar o tablet, né Já que todo mundo sofreu agora Aqui estão todos os dados de pesquisa do papai Não posso deixar que fiquem com eles A chave do carro Preciso sair daqui depressa Vambora, gente Eu não consigo levar ela Vambora É levar a Irene O homem levou a Irene Papai morreu, o homem levou a Irene Um deles pegou o tablet Ai, a mulher tá vindo aqui Ai, ela vai pegar Liga o carro Liga o carro Onde você pensa que vai? Meu Deus do céu O carro ligou Não ligou, não tá ligando Abra a droga da porta Meu Deus do céu Ai Matei a sequestradora Gente Agora eu também sou assassino Meu Deus do céu Ben, abre a porta Ben A Irene tá gritando Socorro Corra, Irene A Irene correu ali pra fora Ai, gente Tô tonto Que isso Depois eu pego você Ele foi com uma faca atrás E a gente matou a sequestradora Sai do carro Sai do carro, menino Ai, gente Tô muito desesperada Jeová Vambora Galera Tamo aqui do lado de fora Agora na casa Chuva a pino E a gente tem que correr atrás Pra salvar a Irene Que agora é hora De salvar a Irene Em nome do Senhor Jesus Que já morreu nosso pai Nossa mãe tá sozinha lá na casa Eu bati a sequestradora Tá loucura Tá loucuragem isso aqui tudo Ai, desce, menino Desce Vambora E gente, que que é isso Floresta desgraçada Onde a garota se meteu O que que é isso É uma brinqueda Ai, meu Deus Espero que a Irene esteja bem O brinquedo da Irene Ben Ben Aí está você, coelhinho O cara achou a Irene Gente, corre O boneco tá correndo o mais rápido possível A gente anda na floresta chovendo E a Irene sendo capturada pelo homem Gente do céu Eu acho que vai ter um final trágico esse jogo, hein, gente Tô desesperada Deus queira que eu consiga salvar Agora que deu tudo errado Pelo menos a nossa irmã Se salve e seja curada, gente Irene, querida, pode sair É a mamãe Ele tá fingindo que é a mamãe Rindo Ele é louco também, esse homem, né Mas também ele sofreu muito, né, gente É complicado também a gente julgar Vamos Mas vai se vingar da família também O que que a família tem a ver com o que o cara fez, né Complicado Ai O que que é isso Olha, o cara desaparecido O Denis Quando ele tava desaparecido Saiu até no negócio de No leite Botaram no leite Pra divulgar o desaparecimento do Denis Na época Me pergunto qual dos dois irmãos Gritará mais forte Quando eu estripá-lo Meu Deus Vamos Eita, a gente tem que andar bem pela beirinha aqui, ó Ai Ai Que susto Me solta Você é minha agora Ben, me ajude Calma, Irene Ai, gente, ele vai espaquer a Irene na minha frente Deixa minha irmã em paz Ela não fez nada pra você Achei que não iria vir Pensei que era um covarde como seu pai Fico feliz de ver que é melhor que ele Mas infelizmente eu não sou Gente, esse homem é completamente fora de si Solte agora mesmo o tablet E chegue mais perto Tá bem A gente tem que soltar o tablet aqui Deixa ela ir, por favor O que você faz aqui? Ah O outro sequestrador veio brigar Já chega, Denis Isso já foi longe demais Não podemos matar crianças Ele viu a filha dele, né? Perdeu a filha O pai dele matou a sua filha É a nossa vingança Não vou me transformar em algo pior que ele Precisamos nos entregar Não há outra saída O barraco Iris se aproximou Gente Ai, ele esfaqueou o cara O Denis me enfiaiou a faca no sangue Eu morro de uma vez Ai, um barraco Eu posso empurrar o cara Ai, empurro o cara Ou eu podia salvar meu irmão Ai, empurrei o cara Era pra salvar meu irmão Empurrei Ai, eu empurrei o cara Eu empurrei os dois Os dois? Os dois Eu empurrei o cara E o sequestrador Meu Deus, eu caí junto Amigo, eu morri A Irene ficou A Irene ficou Como a Irene caiu junto com a gente Morreu Eu? Eu caí do buraco Eu fui empurrar o cara Em vez de puxar minha irmã É que ele não tava segurando mais ela, né? Eu achei que ia salvar Caiu no chão Morri A gente morreu, gente O bem morreu O bem não tá nada bem O bem foi com Deus Meu Deus do céu O bem não está bem Que horror É isso? Acabou? Acabou? Ah não, peraí Olá, Ben Tantos anos se passaram Tantos anos se passaram Estava com medo de não conseguir fazer isso O meu terapeuta O meu terapeuta disse para ter calma Ben Sinto sua falta Mais que é o meu terapeuta Mais que a do papai Ou da mamãe Eu os amo Apesar de tudo Quando entendi o que o papai tinha feito Eu era pequena demais para entender tudo o que aconteceu Fiquei com medo dos outros Fiquei com medo dos outros e de mim mesma Se nosso pai foi capaz de algo assim Eu tinha muito medo de ser como ele Depois de muito tempo Entendi Que se você foi tão bom comigo Eu poderia aprender com você Estou viva graças ao papai Mas é graças a você Que posso viver De certa forma É como se você fosse o meu pai Tadinho Depois de todo esse tempo Você continua salvando a minha vida Eu te amo, Ben Chorei muito Ai, que jogo horrível Gente Que jogo bom Mas meu Deus Obrigado por jogar Então, nossa, chorei horrores Nossa, você conseguiu Era isso que você queria acabar Acabou com a noite? Meu Deus do céu Acabou com a minha também Me viste no céu Meu povo Me recuperei do chororô E a gente viu que tinha um outro final Então eu vou fazer só o outro finalzinho Só o finalzinho do jogo agora Pra vocês verem a outra opção de final Que tem nesse jogo também Bom, galera Chorei horrores com aquele final Né, cara Esse jogo, assim, pra mim Foi muito emocionante Já virou um dos meus jogos favoritos da vida Tá? Então, assim Amei Achei tudo Achei conceito Achei que a história parece um filme Te prende do começo ao fim Sabe? Muito, muito legal mesmo Assim E agora a gente vai descobrir o outro final Que é a gente Puxando a Iremi A gente empurrou o cara, né Os dois caíram E a gente caiu junto com ele, né O Benz caiu junto E se a gente puxar a Ireni Será que a gente sobrevive Ou todo mundo cai também? Não sei Vamos ver Talvez morra todo mundo, né Porque pode ser que eu puxe a Ireni Eles puxem a gente Vai um atrás do outro Igual um gafanhoto E morre todo mundo Aí tem essa chance também Não sei, né Mas vamos torcer que não Vamos torcer que o final vai ser decente Não tinha nem visto de viadinha ali em cima Porque tava tão nervoso Na situação Agora tô um pouco mais calmo, né Que já zerei o jogo Gente, mas é de chorar mesmo Esse jogo, tá Irene, querida, pode sair É a mamãe O cara fingindo que é a mamãe, ó Tô falando, gente O cara é louco Só me doido, né Mas vamos lá Tô quase chegando Vamos atravessar aquelas pedras E descobrir o que aguarda Nesse outro final Gameplay long, hein, gente Vocês gostam? 50 horas de gameplay essa, hein Quem assistiu é guerreiro Comenta aqui Tu chegou até aqui Bota hashtag Fui guerreiro Porque tu foi Que pra assistir uma gameplay De duas horas e pouco Até do início ao fim É porque você realmente Ou gosta de mim Ou gostou muito da história Porque realmente Né não, Vinicius Isso me assustou Com essa espera da cena Porque foi mais de duas horas De gameplay, eu acho Você é minha agora Que que é isso, gente Ben, me ajude Calma, menina Espera, garota Pelo amor de Deus Chegamos Chegamos, chegamos, chegamos Deixa minha irmã em paz Ela não fez nada pra você Isso aí a gente já leu, né Não dá pra avançar, gente Infelizmente tem que ler tudo Achei que não iria vir Pensei que era um covarde Como o seu pai Fico feliz de ver que é melhor que ele Mas infelizmente Eu não sou A gente percebeu, né Que você é uma pessoa péssima Terrível Horrorosa Solte o tablet agora mesmo E chegue mais perto Beleza Soltamos o tablet Deixa ela ir Aí chegou o cara lá O pai da Bliss, né Inclusive que tristeza, né O cara descobriu que a filha dele Foi sequestrada Fizeram um teste com a filha dele Que ela foi morta pelo cara Ele tem um coração bom O cara conseguiu perdoar Porque ele poderia querer se vingar Tá Ele poderia querer se vingar Também Não vou me transformar em algo pior que ele Precisamos nos entregar Não há outra saída Porque ele perdeu a filha, né Que era o que ele tava atrás Ele fez uma merda Que ele matou o cara E é isso Agora começou aqui a brigaiada dos dois Ó Pá Facada Morra de uma vez E plá E plá Agora vamos salvar a menina Puxa Puxamos o nosso irmão O que aconteceu? Caiu só os dois Ou puxou a menina Vinícius Ah, ficou eu e a menina Graças a Deus Mas os dois foram com Deus Os dois morreram Mas o Ben e a Irene estão vivão O Ben e a Irene Ela caiu ajoelhada aqui Mas tá viva Caiu pra frente Não caiu no precipício, não Beleza Acho que a gente sobreviveu Irem tá aos prontos Agora terapia pra duas crianças Que antes era só uma que a outra tinha morrida Agora terapia eterna Com os dois aqui Que vai ser difícil Ah, mas o bom é que um vai ter o apoio do outro E eles passaram isso juntos Foi uma coisa que eles enfrentaram juntos Eu gostei mais desse final É, vamos ver Porque eu achei bonitinho também Porque agora sobreviveu todo mundo Agora três membros da família sobreviveram Só quem morreu foi o pai Que de fato Foi a pessoa babaca do rolê, né Que realmente precisava ter morrido Ué, mas ela falou que a mãe também A mãe não sabia direito, né Que falaram E a gente, ó Eu e a Irene andando Indo na direção da polícia Beleza Polícia chegou Sobreviveu eu e a Irene Tô andando aqui junto com a Irene Na direção de Irene Bom, galera, deu certo Vamos ver agora o que eles vão dizer aí nesse final, né Deve ter uma frasezinha de impacto que nem o outro, né Ai, será que eu vou chorar de novo? Vinícius, tem chance, né Que esse jogo aqui dá pra ver que é bem emocionante Mas agora que já saiu um pouco da vibe, sabe Eu tava aí tretido no jogo Aí como a gente vai fazer o outro final Já não tô no mood Mas vamos ver Se é bonito Às vezes é Olá, Paul Você perdeu a ética A civilidade A alma Realmente Você sequestrou e matou pessoas inocentes, Paul Mas eu não posso culpá-la pelo que fez para salvá-la A culpa foi minha Você não era capaz de aceitar a morte da Irene Mas eu era Quando me contou que o Crisales não ia financiar a investigação Eu já pude vê-la morta no leito branco de um hospital Tão pequena E doeu, Paul Ai, tô quase chorando de novo Mais do que você possa imaginar E você me disse que tinha um plano Mas não poderia me contar o que era Você ofereceu manter a minha consciência tranquila Em troca de fazer vista grossa Eu não deveria ter aceitado Nossa mãe meio que sabia Ela não sabia, mas sabia Deveria ter deixado que ela morresse Para não ver você virar um assassino Agora é tarde Você não está mais comigo A sua filha vai crescer odiando o pai que a salvou E o seu filho Eu não sei a qual dos dois nós causamos maior dano Se ao menos você tivesse arrependido, Paul Acabou Me emocionou um pouquinho um trecho ali Mas achei uma bosta esse final Fiquei feliz de ter jogado o outro Ai, gente, achei o outro muito mais emocionante Chorei horrores no outro Esse aqui me deu uma... Né? Porque é verdade, cara A filha tinha uma questão de saúde Ele não tinha como financiar a pesquisa E ele não podia fazer isso com pessoas inocentes Porque ele acabou... Cara, se tornou uma pessoa péssima Eu entendo, mas assim... É a filha dele, ele quis salvar a filha dele É complicado, gente É bem complicado Muito difícil de julgar Muito difícil Mas eu quero saber de vocês O que vocês acharam desse jogo Que vocês curtiram Deixa muito like Pra trazer mais jogos completões Que nem esse, gente Que eu sei que vocês estão gostando Desses jogos inteiros Comenta aí o que você achou da história Se você faria que nem ele Pra salvar uma pessoa da sua família Você mataria outras pessoas Se não... Eu acho meio errado, né? Eu acho que a gente não pode achar Que a vida da nossa família A nossa vida É mais importante Que a vida de outras pessoas, né? Até porque você viu que A Bliss também tinha pai, né? Em tudo que aconteceu Enfim, comenta aqui embaixo Eu vou deixar um comentário fixado Pra vocês me indicarem jogos E não esquece de seguir a gente lá No canal do Corte Da Twitch, gente Que vão ter outros jogos lá Diferentes dos que rodam aqui, tá? Outros jogos Outros reacts Muita coisa lá no canal do Corte Então segue o canal de Cortes Eu vou deixar ele linkado aqui Pra vocês irem lá, tá? Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau 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 Obrigado.